minha gente agora já descobri o segredo que aquele canto tão alto é causa dos óculos eu procurei quarenta anos você pode provar milhões de beijos eu não sei nem que foi você eu tô querendo ver o que eu não pegou Não é capaz no revelão, quem quiser comprar esse celular, pelo amor de Deus, 550 reais. Estou vendendo esse aparelho aqui. 550 e almoça com a gente. E a gente lhe contar pra uma parceria, pelo amor de Deus. E a gente lhe contar pra ele direto. Erika! Erika, cadê você? Responde aí. Onde será que você vai dormir? Gente, eu vou gravar uma música na calcinha preta que vai dar sete, isso é sério. Vou te chamar de bebê, eu vou te deixar no colo. Ui, adoro, ui, adoro. Chama a gata. Preciso saber o que foi que eu fiz. Amor, vividinho. Foi você que quis assim. Não quis cuidar de mim. Veio uma passagem onde ensino Aracaju. E na mesa de um bar... Você estava lá. Como disse o nome, uma onda de paixão. Vai. Daí diante a gente se pensou. Diz, velhozinho. Na mesma noite a gente se amou. Agora é a vez da rainha, vamos. Puxa a sua. Puxa a noite. Amor, eu sempre estive sozinha. Eu nunca me fornei. Eu sempre me fornei. O coração mandou parar. E quem te admirava? De orar de você me desviar. De repente, então, você sumiu. E não pude mais te encontrar. Eu não sei mais o que vai acontecer. A ninguém gosta de você. Não pergunte, não sei explicar. Como foi me apaixonar. Mesmo sem te conhecer. Agora, vai. Isso. Isso. Subiu. Aí eu cheguei. Oh, baby, onde está você? Show. As pessoas às vezes não entendem por que a demora dentro do camarim, né? Ela está com os pés todos cheios de calo. Entendeu? Às vezes os fãs, né, tem que entender certas coisas que os artistas passam. Olá, galerinha de Teresina. Já estou aqui pronta. Ai, é o meu look. Que luxo. A roupa é closet, porra. Daniele e Marie. Um beijo. Um luxo. O que você está carregando? Oi? Você está carregando? Tá. O que você está carregando? Você é assim? Não é, né? Pois afeia, volta ali. Não, não, não. Não, não. O que você está carregando? Não é. Você está carregando? Eu estou vendo que você está carregando. Eu mando sim, tomando, 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 eu quero que tu vá, feliz ano novo, boas festas, eu mando, mesmo, eu mando, mesmo, ah, peraí, 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 começou, 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 essa aí, peraí, estamos parados, feliz ano novo, parabéns, que foi você. Quero que tu vá, vá tomar no canto, ele tá no lado e toma conta da minha vida, pra puta que pariu, aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância. Por que esse quadro? Tô parada. Gustavo cantando essa música, é barata. É um quadro, é um quadro. Ai, mamãe gostosa, olha ela, olha. Toma, vai. Tá aqui o carneiro, aí, aí. E aí? Eu não vou cantar porra nenhuma. Brasil? Olha uma batera top aí. Tome, tome, tome. Ei, ei. É Brasil, papai? Tome, 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 eu comer, Brasil. Minha gente, agora já descobri o segredo que ele tá sozinha. Minha boca. É por causa dos óculos. E aí, manda aquele vídeo pra mim. Olha, é que eu procurei 40 anos. Vou no celular, vou no celular, vou no celular, vou no celular. Bala, a máquina. Posso falar? É, ok. 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 É, ok.